E você que quer estar bem vestida, você executiva que procura conjunto roupa de alfaiataria na Barretes tem, acredite, 40 reais. Dá só uma olhada, olha um conjunto como esse 40, aqui olha com saia 40 reais e finalizando esse forrado manca longa 40 reais. Não sai daí que eu volto já com ótimas promoções.